Aí meus amigos, quero primeiro dizer que eu escrevi duas coisas erradas Quando eu parar no próximo McDonald's da vida, aí no Pilot, eu vou mudar a escrita Tem dois erros de português, erro de português não, erro de digitação E dois, quero agradecer aí o pessoal que apoiou o rock'n'roll do Black Sabbath E não é Tirando Ouro no sertanejo, tem umas músicas de sertanejo que eu gosto Não quero desprezar os caras, mas é um conceito muito errado que todo caminhoneiro só escuta sertanejo E aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa, o pessoal pensa, ah, todo caminhoneiro escuta country Não, tá errado, vem uma nova geração totalmente diferente, caminhoneiro não é mais o pessoal do interior É da grande cidade também, que é uma profissão que paga bem nos Estados Unidos, tá pagando no Brasil Entendeu? Então quero agradecer a galera aí que apoiou o rock'n'roll, que é isso mesmo Porque nessa semana eu recebi três e-mails da mesma pessoa pedindo pra eu tocar a música melada Porque o sertanejo, porque o caminhoneiro, ele vive sozinho Então tem que tocar a música lenta, tem que tocar sertanejo Pô, pelo amor de Deus, que música mela cueca, malandro Porra, tamo aqui na parada aqui, meu irmão, é rock'n'roll, caramba É cheio de si, hi, oito réu Vambora que já carregamos Hoje tem jogo do meu Santos